O jogo é um jogo completamente diferente, porque será uma eliminatória a dois jogos, portanto a parte superior há de se fazer a primeira parte, será um jogo contra um adversário completamente diferente, com outro ritmo forte, que parte como favorito para a eliminatória. A nós, jogando em casa, vamos tentar conseguir ir à Aveira ainda dentro da eliminatória, portanto, adiar tudo para o jogo da Aveira, sabendo que a nossa grande meta continua a ser o próximo jogo entre o meu fiel e o campeonato. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto